Opa! Bom, fala aí galera, beleza? Zé Victor aqui na área de novo, trazendo mais um vídeo comentado para vocês e desta vez, novamente, vocês já viram o nome do vídeo, do que se trata, qual é o assunto, e é isso mesmo, é o meu top 10 dos meus jogos de Playstation 3. Lembrando que não é todos os jogos de Playstation 3, tipo, não é assim, top 10 melhores jogos de Playstation 3, é top 10 dos meus jogos de Playstation 3, ou seja, não tem todos os jogos, todos os melhores jogos, e sim, os meus, os que eu tenho, tá certo? Então, bora lá, vamos sem enrolação, lembrando aí que esse vídeo aqui são minhas opiniões, tá? São, tipo, o que tá em primeiro e o que tá em último, o que tá em último, o primeiro e o décimo, eu gosto dos dois, tá? Mas é que assim, são opiniões minhas, então eu espero que, não sei se todos vocês vão, mas eu espero que vocês respeitem a opinião de cada um, então deixem nos comentários abaixo qual é o seu top 10 dos seus jogos de Playstation 3, tá certo? Então, bora lá, vamos sem enrolação. Bom, em décimo lugar, quem fica em décimo lugar, né, é o Battlefield 3, é jogo aí, né, de tiro, né, FPS, first person, shooter, então isso aqui, cara, Battlefield 3, eu curto muito jogar ele online, apesar de eu ser um lixo pra caralho, mas a campanha dele é muito boa, muito boa, eu gostei mesmo, apesar de algumas críticas aí, mas eu acho que isso daí é um pouco irrelevante, né, porque eu gostei, então, beleza, Battlefield 3 em décimo lugar. É, deixa eu ir colocando ali, vou jogando em cima da cama, tá? Então, em nono lugar, está aqui Dark Souls, o RPG mais difícil de todos os tempos, né, que, é, tipo, é bem complicado mesmo. Eu ainda não terminei o jogo, mas pelo pouco, assim, que eu joguei, eu joguei umas, ah, eu nem sei quantas horas eu joguei, mas, cara, eu tô gostando pra caramba de Dark Souls, apesar dele ser difícil, é, tem me chamado a atenção. Então, está aqui, ó, Dark Souls em nono lugar. Então, vamos continuar, e em oitavo lugar, está o jogo do Bioshock. Eu vou incluir aí, em oitavo lugar, o Bioshock 1 e o 2. Eu não tenho o 2 aqui em mão, mas eu já zerei ele, tá? Então, eu vou incluir aí, em oitavo lugar, o Bioshock 1 e 2, tá? Então, é, mas como eu já tenho aqui o 1, né, Bioshock 1. Cara, jogo, assim, espetacular, eu amo Bioshock. Eu comecei jogando pelo 2, aí eu comprei o 1 e, meu, me surpreendi pra caramba, é muito bom, recomendadíssimo. Então, em oitavo lugar, está Bioshock. Bora continuar, sem enrolação. E, pra mim, em sétimo lugar, é o melhor COD de todos os tempos, que é o Call of Duty Modern Warfare 2. É, cara, sei lá, sempre falam aí que o COD que você começa é sempre o melhor, né? Então, eu comecei jogando o MW2 em 2010 e... é 2010? É isso mesmo, comecei jogando ele em 2010 e... é isso aí, cara. É o melhor COD pra mim, é o que eu mais joguei online. Não sei se... eu acho que eu joguei mais o MW3 ainda, viu? Porque eu, cara, eu joguei muito o MW3, mas eu preferi muito mais o Modern Warfare 2. Entre a série COD, eu fico mais com a série Modern Warfare do que com o Black Ops, né? Eu não sou muito fã de Black Ops, não. Prefiro mais os jogos da Infinity Ward, apesar de do MW3 ter sido um desastre, né? Mas está aqui, sétimo lugar, Modern Warfare 2. Depois de sétimo veio o quê? Quinto? Não, cara, é sexto, né? Então é isso aí, em sexto lugar está GTA IV. As expectativas grandes, gigantescas para GTA V agora, nesse ano. E GTA IV foi o meu primeiro jogo que eu comprei pro PlayStation em 2008, se eu não me engano. E, cara, está aqui, GTA IV, perfeitão, bonitão. Eu já joguei o San Andreas e o Vice City, aí quando eu comprei o PlayStation eu comprei, obviamente, o GTA IV. Então está aqui, em sexto lugar, deixa eu ver, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, é isso aí. Em sexto lugar está aqui GTA IV. Então, opa, vamos continuar aqui. E em quinto lugar, ninguém menos do que ele, Dirt 2. O melhor jogo da série Dirt, na minha opinião, é o Dirt 2. Eu comprei ele em 2009, 2009 eu comprei esse jogo. E foi no ano de lançamento dele, né? E, cara, muito melhor. Claro, assim, cada um tem seus méritos, né? Mas, Dirt 2 foi um jogo fantástico pra mim e eu amei. Eu joguei ele com um amigo meu. Então, já vou deixar aí um abraço para o Luciano, né? Um grande amigo meu. E, cara, eu joguei esse daqui na época com ele. E é muito bom. Dirt 2 está aqui ocupando a quinta posição no meu top 10 de jogos, dos meus jogos, né? De Playstation 3. Então, vamos continuar. Em quarto lugar está ele... Nossa, está ele fica feio, né? Está o jogo do Uncharted 1, Drake's Fortune. Ou, se não, a fortuna de Drake, né? Bom, cara, esse daqui é o primeiro Uncharted, né? O primeiro que eu zerei. Eu joguei todos os Uncharted na ordem. Primeiro eu comprei o primeiro, né? Que eu comprei esse daqui nos Estados Unidos, né? Numa promoção. Que vinha mais ele, o Tomb Raider e o... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome aqui. Mercenaries 2. Alguma coisa assim. É alguma coisa, é isso. Assim. E está aqui. Uncharted 1, Drake's Fortune. Pra mim, Uncharted é a melhor série de todos os tempos, né? Então, está aqui Uncharted 1, Drake's Fortune. Ocupando a quarta posição. E agora, o top 3, hein? Agora, top 3. Respira, vamos fundo. Bom, vamos lá, então. Que rufem os tambores, tá bom? Não vai rufar porra nenhuma, então vamos logo. Está aqui em terceiro lugar, God of War. É, garotada. God of War 3, né? O terceiro jogo da série God of War. Assim, para o Playstation, né? Porque teve o... Teve 2 para o PSP, se eu não me engano. E esse daqui para o Playstation 3. O 1 e o 2 para o Playstation 2. E, consequentemente, tem também a versão remasterizada em HD para o Playstation 3. Mas, em terceiro lugar, fica o God of War 3, né? Que ficou... É um jogo, pelo amor de Deus, cara. É que, meu Deus... Olha, isso é muito bom, cara. E, é lógico, para quem está se perguntando, eu vou comprar, sim, o God of War Ascension. Que sai agora em março de 2013, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas... É, God of War 3, na terceira posição. Você viu, até rimou, né? God of War 3, na terceira posição. Então, vamos lá para os... Oi, bateu ali. Vamos, então, para o segundo lugar. Tá bom, ficou horrível. Isso, mas se dane-se. Segundo lugar, ocupado o Uncharted 3, Drake's Deception. Jogaço aí que lançou no ano de 2011. Deixa eu ver... É, 2011, cara. E, para mim, é o segundo melhor jogo do Uncharted, né? Muitos aí sabem que, para mim, Uncharted é a melhor franquia do Playstation. É o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, Uncharted e tal. É a melhor série, eu tenho os livros, enfim. Muitos vão me chamar de sonista, mas calma. Porque no meu próximo vídeo será o top 10 dos meus jogos de Xbox 360. Então, não precisa ficar desesperado. Ah, sonista, filho da... Não, calma, cara, calma. Vai ter o... O... Do... Top 10 do... Do Xbox 360, tá? Mas, então, já que estamos falando de Playstation, vamos aqui. Segunda posição com o Uncharted 3, Drake's Deception. Em primeiríssimo lugar, ninguém menos. Ninguém mais, ninguém menos. Do que o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. E continua sendo o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Porque o jogo é muito bom. E, tipo, muito bom mesmo. O melhor jogo que eu joguei na minha vida. Que é o... Uncharted 2. A Monty... Caralho, velho. Desculpa o palavrão, mas caralho. Ca-ra-le-o. É muito bom. Vou até tirar aqui, que vale a pena, né? Mostrar o Drake dando uma chave de braço ali. Não sei que porra é essa. E um carinha. E... Meu, Uncharted 2 marcou minha vida. Nossa, que profundo, tá ligado? Isso é o Uncharted 3. Uncharted 3, ou é? O Uncharted 2 é muito bom, cara. Então, ele fica aqui ocupando a primeira posição dos melhores jogos de Playstation 3. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer o top 10 de melhores jogos dos meus jogos, né? De Xbox 360. Então, é isso aí, pessoal. Espero a todos aí. Espero que todo mundo tenha gostado. E... Vamos ver. Quem sabe eu junto, né? Eu faço melhores jogos de Xbox 360 e Playstation 3. Que barulho foi esse? Peraí. Não é nada, cara. Puta que pariu. Toda vez os meus vídeos tem um barulho misterioso. Quer ver, ó? Brincadeira. Foi eu que bati na porta, tá? Mas, enfim, cara. Deixem aí nos comentários. Por favor, dê um like. Isso por si é um favorito para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo e do canal também, né? Então, é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Nossa. Sempre fica feio esse fui, né? Tá louco. Falou. Um abraço. Tchau.